Um abraço para todos os paradões, pra cima, bebê! Vai com calma aí, moço, acabei de terminar Hoje eu tô igual criança, assim fácil de enganar Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro, que eu não tô 100% Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas minha vontade só tá perdendo pro medo Me fala aí se vale a pena, a gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema, que cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema, e de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo, tá aqui um mês e pouco, igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro, eu não tô 100% Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase cedendo Mas minha vontade só tá perdendo pro medo Me fala aí se vale a pena, a gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema, que cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema, e de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo, tá aqui um mês e pouco, igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena, a gente se beijar agora Ou eu vou ser só um esquema, que cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema, e de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo, tá aqui um mês e pouco, igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena Não, não, não Tô indo embora, na força Tô arrumando a mala e tô molhando a roupa Ainda te quero, te amo pra porra Vou sentir saudades, mas tu não me deu escolha Faz tempo que a gente não se toca Não casei contigo pra dormir de costa Nosso amor dá uma bosta Tô indo embora, mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô é nu No teu corpo suado Minhas mãos nos teus cachos A gente se tem de pé ao lado Anda, Catarina Faz tempo que a gente não se toca Não casei contigo pra dormir de costa Nosso amor dá uma bosta Tô indo embora, mas eu sempre volto Quando vejo eu já tô é nu No teu corpo suado Minhas mãos nos teus cachos A gente se tem de pé ao lado A gente se tem de pé ao lado Mas eu sempre volto Quando vejo eu já tô é nu No teu corpo suado Minhas mãos nos teus cachos A gente se tem de pé ao lado A gente se tem de pé ao lado Olha nós aí Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos seis E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou É começando outra vez Passando a borracha no que já passou Remédio pra desprezo Remédio pra desprezo É cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormina em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Sofrendo com o tempo perdido Do seu lado Agora somos seis E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou É começando outra vez Passando a borracha no que já passou Remédio pra desprezo É cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormina em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Remédio pra desprezo É cama É cama Para os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores mal resolvidos É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormina em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Sofrendo com o tempo perdido Mas o que eu vou falar Quando você me perguntar Tudo bem Como vai a sua vida? Como fosse uma questão já respondida Uma história que ficou mal resolvida Feito uma mensagem que nunca foi lida Posso te responder Posso te responder O que você quiser ouvir Mas a verdade é essa aqui Falta de tudo Não sei de nada É só trabalho Volto pra casa Não tem você Volto pra casa Volto a você Não tem seu cheiro No travesseiro Quando eu me espalho Na nossa cama Não tem você Volto pra casa 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 Juro que eu não sei mais O que eu vou falar Quando você me perguntar Tudo bem Como vai a sua vida? Como fosse uma questão já respondida Uma história que ficou mal resolvida Feito uma mensagem que nunca foi lida Posso te responder O que você quiser ouvir Mas a verdade é essa aqui Falta de tudo Não sei de nada É só trabalho Volto pra casa Não tem você Falta você Falta você Não tem seu cheiro Quando eu me espalho Na nossa cama Não tem você Falta você Não tem seu cheiro Quando eu me espalho Na nossa cama Não tem você Falta você Falta você Não tem seu cheiro Não tem seu cheiro No travesseiro Quando eu me espalho Na nossa cama Não tem você Falta você Falta você Juro que eu não sei mais O que eu vou falar Eu sou assim Nunca soube recitar poesias Não sei palavras Não sei palavras de amor Não sou sedutor Não sei fingir Nem poderia Eu não tenho ouro Nem prata Mas o meu maior tesouro Eu te dei Só quero seu amor E mais nada Você precisa entender É que eu não sei dizer É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo Demais As noites sozinha É teu nome que eu chamo Vem, eu te amo Demais Eu só sei dizer Te amo, te amo Palavras Palavras valem menos que um olhar O coração é quem vai te explicar Da cabeça Da cabeça aos pés Eu vou te beijar Como um sábio na arte de amar Não sei mentir Pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo Só pra ter você O destino O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo Demais Nas noites sozinha É teu nome que eu chamo Baby, eu te amo Demais Eu só sei dizer Te amo, te amo Só sei que eu te amo Demais Nas noites sozinha É teu nome que eu chamo Baby, eu te amo Demais Eu só sei dizer Te amo, te amo Te amo Te amo demais Como eu te amo Te amo demais Só sei que eu te amo Demais Nas noites sozinha Nas noites sozinha É teu nome que eu chamo Baby, eu te amo Demais Só sei dizer Te amo, te amo Te amo Que eu te amo Te amo Te amo Te amo Música Eu não sou de me entregar, mas que não vou me olhar assim E o que é que eu faço agora, o que vai ser de mim? Será que eu posso confiar? Tô com medo, mas sei lá É que eu tô gostando, eu tô me apaixonando Já dei tantos beijos por aí, mas igual ao seu eu nunca vi Tá morando no meu coração de graça, esse teu olhar aí me descompaça Não foi como eu tava planejando, queria só gostar, mas tô amando Quem diria eu feito bobo assim? Você despertou amor em mim Não foi como eu tava planejando, queria só gostar, mas tô amando Quem diria eu feito bobo assim? Você despertou amor em mim Eu não sou de me entregar, mas quem mandou me olhar assim? O que é que eu faço agora, o que vai ser de mim? Será que eu posso confiar? Tô com medo, mas sei lá É que eu tô gostando, eu tô me apaixonando Já dei tantos beijos por aí, mas igual ao seu eu nunca vi Tá morando no meu coração de graça, esse teu olhar aí me descompaça Não foi como eu tava planejando, queria só gostar, mas tô amando Quem diria eu feito bobo assim? Você despertou amor em mim Não foi como eu tava planejando, queria só gostar, mas tô amando Quem diria eu feito bobo assim? Você despertou amor em mim Oh, planejando E quem diria eu feito bobo assim? Você despertou amor em mim Não foi como eu tava planejando, queria só gostar, mas tô amando Quem diria eu feito bobo assim? Você despertou amor em mim Quem mandou você me olhar? Essa música, ela é um pedido de casamento E se você quer ficar muito tempo com essa pessoa, fala assim De pijama maquiada, desbocado, educada De vestido pra sair ou de chinela havaiana De ter bem meu sossegado ou viajando aqui em casa Sem dinheiro pra sair ou com a vida arrumada Eu te quero de qualquer jeito Eu te quero de qualquer jeito Com raiva ou medo, de fogo ou desejo Suas virtudes Oh, os seus defeitos Põe tudo na mala Não esquece de nada Vem pra minha vida Vem, que eu não quero mais nada Mais nada e nem ninguém O que é de bom nas outras Você tem vezes sem Meu coração tá pronto Esperando por você Vem, que eu não quero mais nada 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 Mais nada e nem ninguém O que é de bom nas outras Você tem vezes sem Meu coração tá pronto Esperando por você Pode entrar sem Eu te quero de qualquer jeito Com raiva ou medo, de fogo ou desejo Suas virtudes Oh, os seus defeitos Põe tudo na mala Não esquece de nada Vem, que eu não quero mais nada Vem, que eu não quero mais nada Vem, que eu não quero mais nada Mais nada e nem ninguém O que é de bom nas outras Você tem vezes sem Meu coração tá pronto Esperando por você Vem, 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 vem Vem, 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 vem Nada, nada e nem ninguém O que é de bom nas outras Você tem vez de cem Meu coração tá pronto Esperando por você Pode entrar sem bater E eu não sou exemplo pra ninguém Cê espera por quê? Cê espera por quê? E como que eu vou ser A sua princesa do conto de fadas Que cê foi fazer? Então não vem dizer Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava doma e tu escutava amor Era gostoso mas você se emocionou Era gostoso mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava doma e tu escutava amor Era gostoso mas você se emocionou Era gostoso mas você se apaixonou Alô barreira produções Tamo junto bebê Eu não sou exemplo pra ninguém Cê espera por quê? Cê espera por quê? Cê espera por quê? Como que eu vou ser a tua princesa do conto de fadas que cê foi fazer? Então não vem dizer Então não vem dizer Era gostoso mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava doma e tu escutava amor Era gostoso mas você se emocionou Era gostoso mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava doma e tu escutava amor Era gostoso mas você se emocionou Era gostoso mas você se apaixonou Era gostoso mas você se apaixonou Era gostoso mas você se apaixonou Eu acordei O meu amor doei Lutei até o fim E você me olhou E disse que era amor E eu acreditei Por nós dois amei E agora vou me arrepender Falei te amo sem conhecer Você se fez de bobo e disse Sou um homem novo e com nós dois eu vou lutar Te dei amor, juro que a lua eu te dou Mas você brincou com o nosso amor Agora eu te digo que acabou Te dei amor, juro que a lua eu te dou Mas você brincou com o nosso amor E agora eu te digo que acabou E eu não sou teu amor Um grande abraço pro meu parceiro Daniel Pé de Gão O cheiro E agora vou me arrepender Falei te amo sem conhecer Você se fez de bobo e disse Sou um homem novo e com nós dois eu vou lutar Te dei amor, juro que a lua eu te dou Mas você brincou com o nosso amor Agora eu te digo que acabou Te dei amor, juro que a lua eu te dou Mas você brincou com o nosso amor Agora eu te digo que acabou Te dei amor Agora eu te digo que acabou Eu não sou teu amor Eu não sou teu amor Tudo azul Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor Como é bom te encontrar Tudo azul Lindo como a cor do mar Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor Como é bom te encontrar Como é bom te encontrar Pegue todos os CDs Pegue os nossos livros As fotografias Joga fora do lixo Leve suas roupas O quadro da sala Tua liberdade Leve na sua mala Fico no vazio imenso Nesse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinha Eu e o violão Vou te deletar Faz do jeitinho Que ele gosta Arrocha, arrocha, arrocha Vem chamegando Que chegou a hora Arrocha, arrocha, arrocha Faz do jeitinho Que Ana gosta Arrocha, arrocha, arrocha Vem chamegando Que chegou a hora Arrocha, arrocha, arrocha Eu tô carente Eu tô Eu tô Eu tô carente Do seu amor Eu tô carente Eu tô Eu tô Eu tô carente Do seu amor Saudade Saudade quando a minha pergunta Tinha uma resposta De quando respondia Oi meu bem Na mesma hora Hoje é só oi Tchau Tchau Fica com Deus De vez em quando Boa noite Sentimento Sentimento Eu tô carente Tchau E fica com Deus De vez em quando, boa noite Sentimento seu, nenhum Te amo e você, nenhum Lembra a gente no começo Da minha língua, dando patas no seu beijo Sentimento seu, nenhum Te amo e você, nenhum Lembra a gente no começo Da minha língua, dando patas no seu beijo Volta a ser como era antes Que eu deixo, que eu deixo E volta a ser como era antes Que eu deixo, que eu deixo E volta a ser como era antes Que eu deixo, que eu deixo Volta a ser como era antes Te dei todo o amor Que você só quis me usar Com o coração brincou Você não sabe amar O beijo esfriou Você não liga mais Já não me chama de amor Pra você tanto faz Você nunca soube Você nunca soube o que é amar Aliás, nem sei se Você se importa tanto Em partir Daí não liga mais Esquece o que passou A gente acabou Chega de juras de amor Vai e não liga mais Esquece o que passou A gente acabou Chega de juras de amor Você nunca soube o que é amar Aliás, nem sei se Aliás, nem sei se Você se importa tanto Em partir Vai e não liga mais Esquece o que passou A gente acabou Chega de juras de amor Vai e não liga mais Esquece o que passou A gente acabou Chega de juras de amor Vai e não liga mais Mas esquece o que passou A gente acabou Chega de juras de amor Vai e não liga mais Não me liga mais A gente acabou Chega de juras de amor Não me liga mais Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto